Por favor, não fique mais Desperdiz Este é um pedido que te faz um sertanejo Que enxerga a vida de uma forma diferente Cheia de paz com muito amor Assim eu vejo É que sou, quanto a perdiz, um inocente Um ser humilde que acredita nas pessoas Mas estou vendo tanto eu quanto a perdiz Somos fadados à extinção de vida à toa Os piados da perdiz lá na macega Fazem melodia na orquestra da manhã Mas cai agora o seu bico, ô perdiz Ou não vai mais piar de novo amanhã É que tem nas redondezas um caçador Que traz consigo uma cachorra perdigueira Os dois adoram ver penar uma perdiz Sob a mira de uma espingarda cartucheira Por favor, não fique mais Desperdiz Você não lembra do nosso vizinho macuco Que antigamente foi cantor da meia-noite Mas que pra sempre estará Mas que pra sempre estará mais do que mudo Por favor, não me mais perdiz Os teus piados irão te denunciar E eu não quero ouvir um tiro de espingarda Anunciando que acabam de te matar Os piados da perdiz lá na macega Fazem melodia na orquestra da manhã Mas cai agora o seu bico, ô perdiz Ou não vai mais piar de novo amanhã